É o meu bravo, baby Lil Drizzy Tio, Tio Praxista Baby, baby Bexas Music Tenho saudades do tempinho que tu eras a minha baby, boo Tenho saudades do tempo que as teus imãs me chamavam co-co Tenho saudades dos abraços e te lamendo a tua chuchu Dime-se brisbo, tenho saudade amor Vem com a minha princesa Com as boideiras Mas toda a gente sabe que tu foste feita só pra mim Vem com a minha princesa De umas boideiras Mas toda a gente sabe que tu foste feita só pra mim Amor Os teus beijos e abraços não saudade amor Não saudades Amor Os teus beijos e abraços não saudade amor Não saudades Não saudades Saudades de nós Tô em cima debaixo dos lençóis Não formávamos um casal tão top É como o mundo adorava falar de nós Eles sabem que és Abelidosa Muito peligrosa Maluca Bem sexy Deusa formosa Ai só soube si Bem não faz coro Porque se nos cruzar novamente vai dar namoro Eu sei demais Mas és bem pior Em vez de fazer confusão nos fazíamos love Aquela droga de energias entre os nossos corpos Só tu sabias como me pôs louco Ei Tás bem moça O tempo te faz bem moça Tô tipo Tem moça Será que tens alguém moça Ei Já tens namorado Te deixou de novo Coitado Vem beber um bocado Pensa no futuro a falar sobre o passado Ai Mano moça Tu és linda Filar da caixa Teu corpo é falha Mamá passou meu laço em ti Mamá passou meu laço em ti Estou visado em tigarina Tu deve ser coca Minha pressão aumenta Baby tu quando me colas Mamá citã Mamá citã Mamá citã Não vou te largar Uh Vou te te arraschar Uh A saia vai arrascar Eu e De tanto a rebelar Uh Aqui tá pipocou Eu e tu o astracu Tudo a combinar Mas jogo vai sangrar Eu e tu juro e binga 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 Tenta haxiu minto Binga 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 Na cara a mi cara Cola 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 Inisui que então é Que eu tô a sentir Falha somo é Hay un vez a be Hay un vez a um dia Me deixaste a este momento Moça a tua te cara Boe Agora mete mãe Moe Me mata Hay un vez a um dia Pasas Pazame coi Pazame coi Abua Cerveza E um bebe Eu e tu juro e binga 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 Vem tata chun Binga 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 Na cara a mi cara Cola 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 Música 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 Pleasure Pleasure Mas só quando você é Never catch me Lekker Eu estou comentei quando você está jogando Eles querem que eu escrevo mas eu estou E eu posso comprar um pouco Então como podemos resolver Eu vou do que você está Lá-me a mais perguntar Lá-me a mais perguntar Oh, baby, lá-me a mais perguntar Olha-me, eu sei você com em dama E eu estou com a mais chamas Então eu vou perguntar a vocês da Lá-me a mais uma vez Espero que essa mensagem te encontre bem Sim, Lá-me a mais perguntar Tá tudo bem por aqui O trabalho não para, eu não paro também Oh, assim foi se estudar na tua Amor, eu sei que não tens culpa Mas essa distância vai me matar, é Assim quando vieres de fora Vamos já te chamar doutora Será que o vas aceitar ficar com ninguém? Será que o vas me ajudar a estudar também? O vas me deixa por ser alguém que ainda não tem O que mais eu posso falar? Para entender que esse amor jamais Ficaria tão longe Doe a saudade que eu sinto É tão forte É como o sol que brilha no coração de alguém Eu ficarei a esperar por ti Em como o mundo Sua família sabe sobre o nosso amor E agora é novembro O aeroporto tão cheio Eu guardo esse amor Eu guardo esse amor Pra quando tu voltar Todo o esforço Todo o esforço Eu fiz por ti Na conselha só que ocorre O amor colo O 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 colo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sonhei de Manoel Mas a dama que eu tenho no bairro Nem dá pra comparar Só dizem que esse puto deve ter feito isso Porque não é normal ela me ama desse jeito Eles estão a desconfiar de mim Já dizem que fui me lavar Mas não fui não Já nem me chamam pelo nome Por causa dela Me tornei a atenção E agora só chamam já Raffer o Dalê, não 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 Talvez seja porque eu faço como ninguém Que ela só quer a mim E a mais ninguém A dama que eu tenho é das novelas Quem é que não quer ficar com ela? Quem não, quem não, quem não, quem não quer Olhar radiante o dela Sorriso cativante o dela O cheiro dela, o corpo dela Por isso é que dizem que esse puto deve ter feito isso Porque não é normal Ela me amar desse jeito Já nem me chamam pelo nome Por causa dela No bairro me tornei a atenção E agora só chamam já Raffer o Dalê, não 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 Amém. 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 Amém.